A apresentação da Secretaria da Fazenda mostrou que a situação financeira do Estado tende a melhorar daqui para frente. O secretário adjunto, Renato Lacerda, que fez a apresentação, destacou que Santa Catarina está na frente quando se trata de gestão. Lacerda mostrou aos deputados da Comissão de Finanças que o Estado tem registrado índices positivos. A taxa de desemprego em Santa Catarina é de 7,9%, enquanto a média nacional está em 13%. O endividamento público hoje do Estado de Santa Catarina está sob controle. Nosso endividamento hoje representa 43% da receita corrente líquida e o limite da lei de responsabilidade fiscal é de 200%. Então nós estamos bem abaixo do limite legal e totalmente sob controle. Lacerda apresentou os relatórios de gestão do primeiro e segundo quadrimestres deste ano. Houve aumento de 7,9% na arrecadação, em comparação com o mesmo período do ano passado. Embora a crise tenha afetado o Estado, a tendência é de melhora e de sólida recuperação. Diferente de outros estados do país, Lacerda mostrou que Santa Catarina tem conseguido cumprir os compromissos com a folha de pagamento dos servidores. Esta é uma das prioridades. A arrecadação está voltando a crescer. Nós temos que restabelecer os nossos níveis de dois, três anos atrás. A arrecadação hoje ainda está em níveis reais, no mesmo nível de 2013. Então nós temos que ser prudentes, mas a nossa prioridade hoje é realmente pagar a folha de salário em dia e destinar os recursos para a educação e saúde em primeiro lugar. Aí fazemos os repasses para os demais poderes e o restante é dividido pelas outras áreas de governo. Os deputados da Comissão de Finanças assistiram a apresentação, fizeram questionamentos e analisaram os dados da gestão financeira. Aqui foi mais uma apresentação do futuro, de economia no futuro. Isso é para consultor econômico, nós precisamos dos dados. A questão de quando não é para dizer, ah, no ano que vem vai ser assim. Precisa dos dados adequados, né? E que nós não tivemos esses dados adequados, então eu vou convocar o secretário para que ele venha aqui apresentar. E o secretário é o responsável. O secretário-estado da Fazenda e Exercício, Renato de Lacerda, cumpriu com a lei de responsabilidade fiscal. Aqui chegou e aqui fez a apresentação, em especial, dando uma panorâmica de 2016, mas tratando, sobretudo, do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre de 2017, apresentando os números e relatórios. Houve, posteriormente, o questionamento por parte dos senhores deputados e ele respondeu a todos os questionamentos. Pelo que entendi, como não houve manifestação contrária à apresentação, estamos dando por satisfeito o cumprimento do disposto na lei de responsabilidade fiscal.